Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vambora para mais um vídeo e esse vídeo vamos falar sobre calor. Como é que tá aí na cidade de vocês? Tá quente? Vamos começar agora numa leva de calor. E aí a gente tem que ter alguns cuidados especiais com nossos idosos no verão. Por que, Laine? Porque o verão pode causar desidratação. Seu paciente pode ter tontura, pressão baixa. Então são os bons hábitos, a prevenção que vai evitar que isso aconteça. Eu vou te dar cinco cuidados para você ter com o seu idoso aí no verão. O idoso tem a pele mais sensível, a saúde mais vulnerável, a imunidade mais baixa. Ele já tem menos água no corpo. Então qualquer descuido pode causar, infelizmente, uma doença para ele. Vamos lá então? Primeira dica, priorize a hidratação. Ofereça para o seu idoso o máximo de água possível. Mesmo ele não estando com vontade. E a cada hora ou a cada meia hora, ofereça ele um golinho de água. De copinho em copinho, de golinho em golinho. No final do dia ele bebeu mais água. Separe uma garrafa e deixe essa garrafa ser do seu idoso. Para que no final do seu plantão, no final do dia, você olhe e saiba exatamente o quanto de água que ele tomou. Então é muito importante você ter essa atitude. O idoso, como eu já disse para vocês, ele já tem menos água no corpo dele. Pelo envelhecimento. Então eu tenho que estar hidratando sempre. Para não causar a desidratação. O meu idoso pode vir a desenvolver alteração da pressão arterial pelo calor. Abaixando a sua pressão. Pode ter tontura, vertigem. Pode inchar muito as pernas. Então é muito importante que eu hidrate o meu idoso para que o organismo funcione melhor. E assim ele passe o verãozão da melhor maneira possível. Segunda dica, tenha uma alimentação saudável. Tente fazer alimentos que possam ser consumidos naquele dia e que acabem naquele dia mesmo. Por causa de estragar, principalmente alimentos que levem maionese, levem produtos que estraguem muito rápido. Mas tentem priorizar uma alimentação mais leve com frutas, legumes, verduras, carnes mais leves. Evitando, por exemplo, uma feijoada ou de repente carnes vermelhas muito gordurosas. Isso não vai estar fazendo bem para o meu idoso. Uma salada refrescante, uma vitamina, um suco. Isso vai fazer muito bem. Quando eu falo para vocês ingerirem água, oferecer mais líquido para o seu idoso. Aproveita nessa alimentação oferecendo nos momentos das refeições, vitaminas, suco, chás, água saborizada. Frutas com muita água, por exemplo, melancia e melão. Água de coco. Isso tudo vai estar contribuindo para a saúde do meu idoso. Terceira dica, use roupas confortáveis. Adaptadas, adequadas para o calor. Muitos idosos, às vezes, com algum tipo de demência, ele cisma com uma roupa e muitas vezes pode ser um casaco fechado. E o ideal é que você tente aos poucos e tirando aquele casaco, escondendo ele. Por quê? Porque senão o idoso vai começar a transpirar e pode desidratar. O ideal são roupas de algodão, mais leve, sem manga, né? Para favorecer a transpiração. Então, você vai poder observar no seu idoso. Se você vê que ele está transpirando muito, opa, está muito quente. E aí, você pode auxiliar com o ar-condicionado para os idosos que gostam, com o ventilador, para ajudar nos dias muito quentes. Preocupando também em, se o quarto do idoso bate o sol da tarde, aquele sol quente, deixa fechada a cortina, coloca o blackout mesmo. Por quê? Para fazer uma barreira naquele calor. E depois, quando o sol não estiver batendo tão forte mais, a abra deixa as janelas abertas, né? Porque para poder entrar o ar, o ideal é que deixe mais de uma janela aberta para o ar poder circular. E isso vai fazer com que refresque o ambiente. A nossa quarta dica é aquele famoso ditado. É melhor prevenir do que remediar. Porque o protetor solar, a gente sabe da importância do idoso tomar sol. E a gente deve colocar o nosso idoso mais ou menos 10, de 10 a 20 minutinhos, todos os dias no sol. Para poder absorver a vitamina D, né? A vitamina D, a gente vai ter ela a partir dos raios do sol. E aí, os raios mais fortes é que a gente consegue o melhor resultado. Mas a gente não pode deixar o nosso idoso e nem nós ficarmos lá com a aranda no sol, igual antigamente a gente ficava, tostando, né? A gente já sabe que isso causa câncer de pele. Então, eu tenho que tomar um solzinho com o meu idoso, sem o protetor solar, e depois colocar o protetor solar. Nas áreas mais expostas, braços, rosto, pernas, né? Por quê? Porque, infelizmente, o câncer de pele está aí e eu tenho que proteger o meu idoso. Ah, vale lembrar, tá? O ano inteiro eu tenho que ter essa preocupação. Protetor solar deve ser utilizado. E principalmente no calor, fator acima de 30. Senão, não adianta com esse sol escaldante que nós temos aí. E a nossa quinta e última dica é tenha cautela com os exercícios, com atividade física. Se o seu idoso faz uma caminhada todos os dias, que ele possa caminhar nos horários mais frescos, 8 horas da manhã, antes das 8, né? Ou à tarde, no finalzinho da tarde, lá pelas 16, 17 horas, quando o sol já não está muito forte mais. A importância de colocar um chapéu, um boné, né? Às vezes, dá até uma sombrinha para se proteger mais do sol no momento que você vai se expor a ele. A importância de escolher qual melhor atividade fazer. Por quê? Muitos idosos nesse calor podem passar mal. Então, eu tenho que ter a preocupação de fazer sim um exercício, mas qual exercício e em que lugar eu vou fazer. Em que lugar eu vou levar o meu idoso para poder estar realizando esses exercícios. Desculpa, tocou aqui o meu celular para me lembrar que eu tenho que produzir mais vídeo para vocês. Continuando, então, eu vou me preocupar em ter a cautela de fazer o exercício com o meu idoso, mas onde fazer, o melhor horário para poder fazer. E se ele passar mal algum dia, para, veja com o médico o que está acontecendo. E só volta a fazer a hora que o médico der o aval, o cardiologista normalmente, ok? Essas são algumas dicas do verão para você ajudar o seu idoso no seu dia a dia. E aí, existem alimentos refrescantes como picolé, sorvete, chupi-chupi, que você pode fazer aí para o seu idoso, para refrescar, para ser um alimento diferente. É claro, os idosos que têm diabetes principalmente, tem que fazer com adoçantes, né? Mas é possível fazer alimentos que vão refrescar o seu idoso. E para aqueles idosos que têm uma perna toda inchada, de uma forma geral, vai inchar mais no verão. E aí, o que eu faço? Deito o meu idoso, coloco as perninhas para cima, acima do nível do coração, igual essa imagem que eu vou colocar aqui para vocês. E o meu idoso vai ficar com a perninha para cima, e você vai pedir ele para subir e descer o pezinho. Subir e descer o pezinho. Dez vezes, descansa, mais dez. Pode fazer três séries de dez. E depois, para as pessoas que já sabem fazer a drenagem linfática, já sabem a técnica, os meus alunos do meu método do curso de cuidadores de idosos humanizados sabem realizar a drenagem de membros inferiores. Você vai drenar essa perna, para quê? Para ajudar essa circulação que está com excesso de líquido ali, né? Que está com edema. Então, você vai fazer uma drenagem nos membros inferiores para ajudar o seu idoso. E no final dessa drenagem, ele vai estar livre, leve e solto, porque alivia muito o peso das pernas. Então, essa é uma técnica que eu super indico para vocês fazerem. E vocês que já são meus alunos, os meus alunos do meu método, já sabem fazer. Então, bora executar e fazer com que seu idoso passe o verão da melhor maneira possível, sem se sentir muito incomodado, sem passar mal. E isso passa pelo seu cuidado. Você que cuida do seu idoso, cuidado com a excelência, sabendo as técnicas. Então, bora tomar uma água refrescante agora, oferecer para o seu idoso. E me conta aqui nos comentários, o que você faz aí na época do calor escaldante.